Música Falando isso porque por um tempo as pessoas associaram, dado o retorno do Alasca, que vocês tinham muitos small caps, muita empresa de pouca liquidez. E eu falava com vocês, falava, não, não é nada disso, a gente não tá ganhando dinheiro, é com empresas, tanto que quando começou a crescer o fundo, as pessoas falaram, vai perder o perfil. E você falava, não, mas não é nisso que a gente gosta de perfil. A gente estava no perfil um pouquinho diferente do nosso normal por conta da Magazine. A Magazine... A Magazine, naquele tempo, custava 180 milhõezinhos de reais. E chegou a 180 bilhões de reais. Chegou a mil vezes, independente de inflação, qualquer coisa, é mil vezes. Devia ter comprado tudo, Luiz Alves, devia ter comprado 100%. O pessoal de risco não me deixou. E depois... Vocês chegaram a 20%? O que fez vocês verem na Magazine Luiza? Moleza, moleza. Nós fomos lá visitar, algumas vezes. Ninguém ia, era só nós que iríamos lá, perguntavam, o que vocês estão fazendo? Não, nós estamos fechando muita loja, mandando gente embora, estamos resolvendo capital de giro. Junho de 15. E nós vimos que eles estavam resolvendo o mesmo e cada vez, o que eles falavam acontecia, acontecia. Aí um dia, falou, agora chega de vir visitar aqui, que a gente já não tem mais nem pergunta para fazer. O Luiz foi fazendo isso no carro, Fabrino. Agora chega de visita. Agora é o seguinte, agora é o que a gente compra. Vamos determinar, nós vamos comprar quando? Papel, vamos dizer que está a 40 reais. Aquele tempo, não pode ter uma purificação, mas é essência. Não, se dividir por dois, mais uma vez, ele já vem dividindo, dividindo, dividindo. Estava com queda de 80%, então tinha que bater queda de 90%, ou seja, dividir por dois de novo. Se dividir por dois, a gente compra. Então ficou essa definição e paramos de ir lá visitar. E no Natal, eu estava na Ilha Bela, tinha três dias da semana do Natal e três dias da semana do Ano Novo. Eu liguei para eles e falei, olha, dividiu por dois. Isso é igual a hora. Dividiu por dois. Ah, mas cadê? Não, não tem o dinheiro no fundo. Dinheiro, não tinha. Cinco milhões de reais, estava nascendo o fundo. Tinha 26 milhões de reais, moleque. Eu falei, então eu vou comprar. No Poland. E eu comecei a comprar a 18 e terminei no 8. Quer dizer, aí dividiu por dois de novo, porque de 18 já tinha dividido por 40, foi para 12. Batei 96% de queda. E no 8 é outra divisão por dois, que era de 18 por dois da 9. Aí veio a dor de barriga. Meu preço médio ficou 12. E eu comprei metade das ações em circulação. Eu falei, não vou passar de metade, porque senão você não tem jogo. Tem para quem vender. Você comprou todas as fichas, cadê ficha para entrar no jogo? E isso eu comprei nesses seis dias. E voltei para São Paulo e falei, agora... Aí começou o dólar a cair, alguma coisa, entrou o dinheirinho no fundo de ajuste, e eles começaram a comprar e o fundo passou a ter dinheiro. Virou magazine. Então a gente usou o lucro do dólar para comprar magazine. Aí vende fábrica com dinheiro. Começou, começou e aí foi. Aí quando chegou nos 100 reais, vendi um pouquinho. No 200, vendi um pouquinho. No 400, vendi bastante. E no 500... Mas teve um dia que o Luiz Alves deu uma crise de riso. que eu vi. Ah, uma hora me ligaram os ministros. Eu liguei. Ela me ligou, falou. Então falando aqui que o negócio vai para mil reais. Eu quase, eu não aguentava. Ninguém queria. Eu falei, essa hora não tem mais nenhuma, muito tempo. O Brito, não, mas... E eles nunca venderam o fundo, não vendeu, manteve, manteve. E eu falei, tchau. Porque eu já vi acontecer milhares de vezes. Você compra, vai, e de repente aquilo acabou. E nadinha. Mas você ainda tem hoje? Não. Tem, meio por cento do fundo. O que na verdade me deu muito medo. Quando a tia começou a cair. E a gente começou a ver muita gente que nunca tinha pisado na Magazine Luiza. E que 3, 4 anos atrás chamava a empresa de bolha. Começaram a comprar no fundo. E lá é a Tesla. Chegou a ser a Tesla do Estado Subi. Isso é... 150 vezes o lucro. 200 vezes o lucro. Porque não aguenta mais ficar fora. Na verdade. Tanto, né... Tanta dor de ter... Ficar fora disso. E não é uma decisão... A gente viu que não é uma decisão muito racional. Então isso deve estar no preço. E hoje que ela caiu... A gente vendeu pra sua turma aí. Essa queda de agora, ela veio de 30 para 6. Você dividiu... Não tá na hora de comprar de novo? Possivelmente. Quem começar a comprar agora não vai perder dinheiro. Pelo contrário. Com visão de longo prazo, quem começar a comprar, vai comprar agora entre 6, até 5. E vai ganhar muito dinheiro quem comprar. Porque a firma é muito bem tocada. Eles levam muito a sério tudo. O pessoal... Tivemos lá esses dias. Ficamos, saibam, muito impressionados com as atitudes. Isso é importante as pessoas saberem, né? Elas confundem o seu investimento com a opinião sobre a empresa. Não tem absolutamente nada a ver. Necessariamente não tem nada a ver. Então, nossa opinião sobre a Magazine Luiza só melhorou com o tempo. Só melhora. Só melhora. Mas o preço é importante. Independente do preço. Agora, pra nós, a moleza foi. Se virou um assunto normal, a gente acompanha. Quanto vai virar a moleza de novo, nós vamos comprar de novo. E as coisas são no relativo, né? Porque você olha pra ela, mas tem que... O dinheiro você tira da onde? É, tem que comparar com as outras. Vou vender Suzano pra comprar. Ainda não. E quando vocês visitavam em 2015, a tecnologia deles fez vocês acharem que poderia... Não existia. E aí nem tinha direito. A gente foi entender. Eles estavam começando. É, porque pra nós a tecnologia foi um case muito sucesso. A Luiza Leves lá dentro, todo mundo falava muito bem, né? A Luiza Leves, quando a gente começou aí, acho que tinha 20 pessoas. Hoje tem mil. Mais de mil. Ou, acho que dois mil, né? Dois mil. Depois nós fomos pra Franca. Franca tem quatro mil. O que é uma espécie de Luiza Leves lá? Não, perdemos as contas. Então, com certeza, já estamos fora de conta. Mas é mais de mil. Não, perdemos as contas. Tchau. Tchau. Tchau.